bom dia sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do grão da informática e nesse vídeo eu vou testar essas três fontes que vieram naquela caçada época do escritório lembram olha lá essa fonte aqui ó pc tec né olha tá vendo aqui olha é que eu acho que está atrapalhando agora pc tec é o seguinte uma dessas fontes deixa eu até pegar aqui uma dessas fontes tá aqui ó lá tá vendo essa fonte a gente testou né numa placa e queimou um capacitor de poliéster segundo o inscrito é capacitor de poliéster eu mostrei aqui o defeito dessa fonte aqui agora minha dúvida é qualquer será que foi um defeito dessa fonte aqui o problema dessa fonte aqui essa pc tec aqui né ela tá com problema ou essas fontes lacradas aqui ó então lacrada tá vendo aqui ó tudo lacrado que vieram lacrada estão com problema também então aí que tá o intuito desse vídeo aqui mostrar para vocês o quanto é perigoso vocês comprar uma fonte bomba entendeu eu não tô falando que a pc tec é uma fonte bomba só que o seguinte gente a primeira fonte que eu testei aqui ela ela torrou um capacitor de uma fonte poliéster imagina se o cara deixa ligado um usuário deixa ligado uma fonte dessa você entendeu pode ocorrer um incêndio queimar o gabinete dele inteiro e se a pessoa não tá no escritório você entendeu acontece alguma coisa tá debaixo de uma mesa quando vai ver a tarde já torrou tudo lá dentro perde o computador né então o que que nós vamos fazer hoje eu vou testar essas três fontes eu vou abrir nas fontes tá vou abrir na frente de vocês como pessoal faz no mercado livre né e nós vamos fazer o teste beleza então vamos lá vou pegar a primeira fonte aqui ó eu tô com uma mão só gente então eu quero que vocês entendam que vai ser meio complicado eu abrir essa fonte né mas eu acho que vai dar para abrir aqui aqui já tá meio ou tá um lá também ó vai dar para abrir ó então vocês estão vendo eu abrindo a fonte tá até mesmo o pessoal da pc tec aí que tiver quiser ver esse vídeo se depois se manifestar do resultado né ó fonte veio lacrada a gente tá vendo aqui ó olha a amarração tá então assim é é uma fonte de baixo custo até entendo mas veja bem não é porque é de baixo custo que a ponte não tem que aconteceu o que aconteceu no teste que eu fiz ligou só a placa mãe e a fonte a gente simplesmente desarmou ficou cheirando queimado né então a gente vai ver o que que tá acontecendo aqui ó tá vendo ok então eu tô abrindo aqui agora vou dar para pausar o vídeo e vou ligar essa fonte na placa mãe nós vamos ver o que que vai acontecer eu vou desmontar essa fonte eu vou ligar e vou ficar em cima ver o que que vai acontecer com a fonte se ela vai segurar ou não tá bom então só espera um momento que eu já volto o pessoal voltei aqui porque eu já tô desmontando mas olha uma coisa eu quero mostrar para vocês tá aqui ó ó certo fonte não foi mexida foi lacrada eu já tirei esse parafuso aqui tirei esse parafuso e tirei esse parafuso aqui ok fonte lacrada então se a pc tec tem que falar que a fonte não tá lacrada tá aqui ó ok então tá aqui ó o lacre está aqui eu estou tirando o lacre ok vou tirar o lacre agora então agora eu vou seguir com a com a montagem na placa amanhã eu vou tirar a tampa e nós vamos ligar para aqui na placa e vem pessoal voltando tá aqui aqui ó e marca dela fonte nova olha aqui que não foi usado olha aqui certo olha o capacitor de poliéster tá ali atrás tá vendo eu vou ligar para vocês a fonte é nova tá vendo ó ó certo ó eu vou até fazer isso aqui ó para vocês verem que a fonte é nova ó ó lá tá vendo ó e foi tirei o lacre dela certo ó a única coisa que eu não fiz foi ligar então vou vou dar um pause eu vou fazer a ligação da na energia peraí e pessoal olha a fonte de energia conectada é a fonte em questão tampinha da pc tec tá aqui ok gente ó o led acendeu ó por enquanto eu não tô sentindo o cheiro de queimado eu vou ficar olhando aqui que ele captas com aquele capacitor me fogo inscrito fica de poliéster tá eu vou ficar vendo agora vamos ver a reação da fonte eu vou ligar a fonte aqui ó liguei a placa e vamos ver se ela vai dar vídeo ó ó deu vídeo olá f1 setup ó ó ok eu vou esperar um pouco gente ó para ver se essa fonte não dá nenhum problema ó ela tá não tá desarmando ok eu vou deixar rodar um pouco teste aqui ó ó fonte tá silenciosa até agora nada e veja bem eu tô ligando na mesma placa-mãe que eu liguei do teste anterior lembra que eu fiz um teste desse né olha ó e por enquanto fonte está em ordem e não tá cheirando queimado ó tá vendo ali o capacitor de poliéster dá para ver ou não eu vou tentar virar aqui a fonte é que não dá a gente tá pegou um sombreado aqui agora dá para ver ali ó ele tá bem naquele cantinho ali ó tá vendo ó ele não tá apresentando agora dá para ver tá vendo ali ó ó ó tá segurando não tá desarmando como desarmou aquela primeira vez entendeu eu não sei se foi algum defeito ou a fonte tava né foi de dimensionado errado o capacitor ainda tá lá ó não tá quente vou fazer uma visão geral pra vocês terem uma ideia tá vendo ó tá funcionando eu não tenho osciloscópio pra ver tem nível de ruído ripple da fonte certo mas essa fonte passou no teste até agora ó ela não comprometeu ainda a placa tá funcionando tá na bios tá vendo ó não perdeu o vídeo nada e não tá cheirando queimado como a outra beleza então o que que eu vou fazer agora eu vou pegar e eu vou abrir as outras fontes vou trocar a fonte e vou colocar as outras para testar essas três fontes elas estão funcionando direitinho tá vendo eu acho que ó esse aqui não vai dar problema porque já tá um tempinho ligado lá e o capacitor de poliéster tá certinho olha dá pra ver agora olha ele ó olha nesse canto aqui cara que ele deu uma bolha apesar que eu não sei o que tá acontecendo aqui tá certo ali vocês estão vendo a fonte aqui tá acontecendo nada cara o capacitor de poliéster tá segurando só se eu quiser dar de algum defeito né esse é o cara vocês estão vendo não tá acontecendo nada cara o capacitor de poliéster tá segurando só se eu quiser dar algum defeito né Certo Então essa fonte aqui apesar de ser 200 watts A PCTec está feita uma fonte Que ela liga a placa Agora se ela vai aguentar o tranco Depois eu não sei gente Mas está aí Beleza Então eu vou pausar e vou para o segundo teste Da segunda fonte Pera um momentinho só Pessoal abri a segunda fonte da PCTec Dá uma olhada o estado dessa fonte Olha isso aqui Olha isso aqui Olha Vocês estão vendo Olha E eu não sei o que aconteceu aqui Mas essa fonte aqui Olha o conector oxidado ali Eu não vou nem ligar essa fonte Olha isso aqui Está vendo Ela está com Com um sinal Eu não sei o que é isso aqui Eu não sei se essa fonte Olha Olha o conector de 4 pinos da fonte Está tudo enferrujado Olha isso aqui Isso aqui eu não vou nem ligar Sabe por quê? Porque isso aqui eu sei que vai dar pepino E é o conector Olha lá É o conector Eu acho que o 24 pinos da Não Esse conector é o 12 volts Cara Dá uma olhada aqui Porque o de 24 pinos está junto aqui Está vendo O de 24 pinos Também está com corrosão Está vendo ali Está vendo Agora esse cara Olha isso aqui Vocês estão vendo Eu não vou nem ligar Essa aqui eu não vou nem ligar Essa eu estou com medo Porque esse pino aqui Pode dar um mau contato E pode estragar a placa Você entendeu Então essa aqui E outra Dá uma olhada aqui Fonte lacrada Ó Garantia Está vendo Não remova Então isso aqui Se a PCTec Quiser Entrar em contato comigo Olha aí Esse conector aqui Está olhando aqui Está vendo O de baixo Do lado esquerdo Esse está com problema Está vendo O conector ali Agora esse aqui Dá uma olhada Olha só Que citação aqui Isso não é normal Parece que é uma fonte usada Eu não sei Então essa aqui Eu não vou nem ligar Vou pegar a terceira fonte Espera aí Pessoal Esqueci de fazer isso Naquela segunda fonte Rompendo a embalagem Está bom Beleza Espera aí Que eu já vou tirar a fonte Agora do local Da embalagem Ó pessoal O lacre está aqui Deixa eu mostrar Para vocês aqui Certo Não remova Dá uma olhada Na diferença Dessa aqui Olha os contatos Ó Aquela não tem nem condição Eu não vou nem ligar O negócio daquele lá Aquilo lá é pepino Está vendo Ó Aquela parece que foi usada E os caras reembalaram de novo Então Essa aqui A PC top Ela quiser Entrar em contato Comigo Aí ó Ver o que ela pode fazer Você entendeu Porque isso é a marca Dela Carola Ó PC tech Está vendo Está aí a marca Vou testar Tá bom Vou abrir E vamos testar Essa fonte Pessoal Ó Rompendo o lacre Aqui Deixa eu só Consigo colocar Em cima Do parafuso Ó Está aqui Ó Rompendo o lacre Com vocês Ó Certo Então está todo mundo Vendo aí Ó Ó Estou tirando o lacre Vou tentar fazer Isso com uma mão Só Ó Os parafusos Dela estão aqui Ó E eu vou tirar A tampinha Certo Ó Então a PC tech Está aqui Ó A PC top Está aqui Vou colocar aqui Ó lá Olha aí gente Quase caiu a fonte Ó Nova Fonte nova Ó Deixa eu colocar ela aqui Para dar um brilho Ó lá Está vendo Ó lá Ela está aparentemente Tudo certinho Então Eu vou fazer o que agora Eu vou ligar Tá bom Eu vou ligar a fonte Eu já volto Tá bom Desculpa Que foi meu celular Não tem como Eu vou pausar E já volto Eu já volto